Salve, salve, galera! Isso aí, agora vamos à prestação de contas do resumo do mês de novembro. No dia 6, durante minha fala na tribuna, durante a sessão da Câmara, falei da ausência de 30% dos alunos inscritos para o exame do Enem. Número altíssimo, lembro que a mudança inicia em cada cidadão. Dia 8, houve audiência pública na Câmara discutindo o funcionamento das distribuidoras de bebidas. realizada pela Comissão de Segurança Pública e Trânsito do Legislativo. Agradecemos a todos que nos ajudaram, expondo sobre suas áreas de atuação, bem como a todos que compareceram. No dia 11, foi realizada na Prefeitura Municipal de Cascavel uma audiência pública a respeito da LOA. Também no dia 11, tivemos o lançamento da 28ª edição do FECAPO, Festival Regional da Canção Popular, no Tuiti de Cascavel. Parabenizo o prefeito Leonardo Paranhos, João Carlos Lago, presidente do Tuiti Esporte Clube, toda a equipe da Secretaria de Cultura e, em especial, ao meu amigo e assessor cultural Ricardo Bugarelli, aos artistas e à Itaipub Nacional e demais patrocinadores. Dia 14 de novembro, Cascavel completou 66 anos. Parabéns à nossa linda cidade! Participei, no dia 16, no plenário da Câmara de Vereadores, de uma reunião para discutir a área têxtil em Cascavel, reunião esta realizada pela Cooper Fashion Cooperativa de Costura. No dia 17, solicitamos informações para a Prefeitura por meio de requerimento sobre a possível instalação do minário da Rua Manaus. Um grande debate foi promovido na Câmara de Cascavel, dia 20, para debater as mudanças propostas pela Prefeitura na reforma administrativa, propondo a fusão da Secretaria de Cultura e Esportes e a criação de uma fundação. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Cultura e o Disporto do Legislativo, formada pelos vereadores Carlinhos de Oliveira, que é o presidente, Pedro Sampaio, que é o membro e eu estou como secretário. Dia 22 de novembro, foi Dia do Músico. Parabéns a todos vocês! Comemórem comigo essa superdata! Participei da primeira conferência estadual sobre autismo no dia 22, no anfiteatro da Unipar em Cascavel, o evento proposto por nosso deputado Márcio Pacheco. Caos animal! Estamos firmes e fortes nessa vibe do bem! Dia 26, aconteceu o Mega Bazar em prol a Cachorros Cascavel, no Botequim da Esquina. Parabéns a todos os envolvidos! Ainda falando sobre a causa animal, quero agradecer aos jornais que na edição do dia 23 evidenciaram esta luta, questão de saúde pública. Vamos todos juntos nessa causa que é de todos! Recebemos no plenário da Câmara Municipal de Cascavel, Josana Horvati, coordenadora-geral do Cedipe, Centro Especializado de Doenças Infecto-Parasitárias, que veio para nos orientar com relação a HIV e AIDS, já que no dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Também protocolamos um requerimento solicitando informações sobre as ações de suporte aos sorologistas em Cascavel, se essas ações estão sendo cumpridas em nossa cidade, especialmente a cirurgia da lipodistrofia. Também no dia 28, falei durante a sessão a respeito da importância de levar adiante o projeto para proibirmos a circulação da tração animal em área urbana em nosso município. Durante uma de minhas falas na tribuna, falei da máfia do pedágio. Vergonha nosso estado ter o pedágio mais caro do Brasil. No dia 29, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento realizou audiência pública sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual. Esta importante lei dispõe sobre o orçamento municipal, o dinheiro público. Para o ano de 2018, são mais de 900 milhões de reais e teremos que fiscalizar no próximo ano. Valeu, meus amigos. É isso aí. Um pouco do nosso trabalho no mês de novembro, fiscalizando com ações claras e certas a favor da população. Um grande abraço a todos e até o próximo resumo.